O Ministério Público constatou que o tratamento de esgoto feito para o meia-ponte tem apenas 38% de oxigênio, índice bem abaixo do recomendado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é de 60%. A conclusão é que os moradores estão pagando por um serviço que não está sendo prestado a contento. Sem falar no prejuízo ao meio ambiente. A saída encontrada pelo Ministério Público foi recorrer à Justiça. O pedido é para que a cobrança, que corresponde a 20% da tarifa de água, deixe de ser feita imediatamente. Prejuízo à sociedade que está pagando por essa cobrança e não está sendo atendido por um tratamento de qualidade. Ainda segundo o Ministério Público, em 2008 a Saneago assinou um termo de ajustamento de conduta para ampliar o tratamento de esgoto. Dez anos se passaram e até hoje isso não foi feito como combinado. Os promotores também querem que o consumidor que pagou pelo tratamento de esgoto nos últimos cinco anos receba o valor de volta em forma de descontos. Nós pedimos que seja devolvida à sociedade, de cinco anos para cá, o montante que já foi pago pelo consumidor, dessa cobrança injustificada. A Saneago diz que não recebeu nenhuma notificação do Ministério Público, mas tem uma contraprova para o laudo apresentado pelos promotores. Diz ainda que existem equívocos nas informações. Isso é desinformação. A ETI trata e retira 50% no mínimo da carga orgânica no caso da Hélio Brito. No outro caso, no parque anterior, até mais do que isso. O tratamento de esgoto que é feito aqui na ETI hoje atende 75% dos consumidores em Goiânia. A ampliação do sistema só deve acontecer quando as obras que estão paradas desde 2016 forem retomadas. O projeto da ETI, Hélio de Brito, é tratar no mínimo 80%. E essa obra que foi iniciada já deveria estar pronta, foi interrompida pela ação do Ministério Público Federal e pelo Ministério das Cidades. Ela está paralisada exatamente onde ela estava sendo executada. À medida que o Ministério libera os recursos que já estão empenhados, nós teremos 12 meses para fazer esse restante obra, depois dessa interrupção, para fazer a Hélio de Brito. E 18 meses para fazer e completar a obra do interminável meia-ponte. O consumidor que não estiver de acordo com a cobrança pode ir até o VAPT-VUPT e abrir uma reclamação que será ressarcido.